O coração, olha o cara, irmã da Silvinha, sabe se que é a Silvinha do... Alô, vocês estamos chegando, Rádio Otamandaré Online. Televisão e Facebook, estamos aqui na Avenida Rio Grande. E eu era criança, e eu confesso que até ficava assustado. Lá nos anos 70, lá em 72, 73, na Marechal Floriano, no memorável Carnaval da Marechal Floriano, das Mariquitas do Império Serrano, olha, do Bafo da Onça, do Bloco da Cobra, que eu não lembro, passava uma figura lá, o Conde Drácula, puxando um caixão na Marechal Floriano. Ele está aqui, olha aqui, aqui está o cara, aqui, olha, oi, Conde Drácula, oi, você sai no Carnaval desde que ano? Desde que ano? Desde os anos 60? Não, não, eu desde mori, mas de Drácula eu saí desde 69. 1969? Dá 51 anos. 51? Menos dois anos da pandemia que eu não saí. 51 anos, olha, olha o Conde Drácula aqui, olha, está aqui, olha, que legal, rapaz. Olha, muita gente nesse momento matando a saudade, olha, muita gente matando a saudade desse personagem icônico do Carnaval de Rio Grande. É verdade, é verdade. Que coisa linda, né, cara? Muito devagarzinho, né? Estou meio aduentado aí, mas muito devagarzinho, hoje eu vou receber uma... Uma homenagem? Uma homenagem aí da... do vereador, o ex, o... Felipe, não, o Rogério, o Rogério Gomes, isso. O secretário do ABC, o prefeito. Uma homenagem da... do bloco do Reino Sulano, que eu preciso... Eles vão prestar uma homenagem pra mim aqui. Maurecie, você tem saudade do Carnaval da Marechal Floriano? Ah, claro, não, eu não vou ter. Ah. Mas aqui não volta mais, não. Não volta, não. O Carnaval aqui do Cassino tem que ser organizado. Ah, tem. Pra não aborrecer o público. Essas lacunas que estão acontecendo este ano aborrecem o público. É, mas agora, eu acho que agora vai... Vamos ver? Depois de passar o Carnaval, eu vou entrar em contato com eles pra gente fazer um... Vou dar uma ajuda aí na parte de administração. Sim. Eu entendo muito de Carnaval, o negócio de você. Eles queriam botar o tal de... Queriam botar de camarote, mas não dá. Aqui não tem espaço aí. Não pode privatizar o espaço público. Tem que ser do povo. Exato, exato. Mas, Conde Drácula, você defende o Carnaval, que aqui no Cassino Carnaval teria que ter Carnaval a partir... A tarde, a partir das quatro da tarde, trio elétrico. Vamos imitar Recife. Não seria, não. Não seria, na época, ali na Colombo. Era de dia, era de tarde. Começava duas da tarde e a gente ia até a Marichal. Isso há anos atrás, mano. Sim. Aqui também tem que ir por aí, né, cara? Tinha que fazer, nós. Tá bom. Naquela época, o Carnaval já começava de manhã, o pessoal andava batendo latinhas, juntando boeda para tomar as pingas. Mas, lá, mudou tudo. Mas... Tá bem, vamos lá. Olha aí, nós estamos com... Nesse momento, é um domingo, gente. Dia 19 de fevereiro, aniversário da cidade. 286 anos, Rio Grande. São sete minutos para as onze da noite. Carnaval a partir das nove. Só passou dois blocos pequenos. O lendário Zumar e o outro lá na frente, que eu não lembro. E tá vindo um ali ameaçando a entrar aqui a horas. E aí, o pessoal que tá aqui sentado esperando, nos cansa, né, o... E, realmente, a maioria, tudo é pessoal já idade, com uma certa idade. Mas... Mas, aos poucos, vai se organizando, né? Tem que organizar, né? Tem que organizar mais. Isso aí, tinha que fazer uma reunião numa rádio, numa TV aí, pegar o pessoal de escola, de samba, cara que entende o Carnaval, e entrar em detalhes, com a própria administração, com o cassino, com a administração lá do município também, e entrar... Mas, cara, que tenta de Carnaval, não é qualquer uma que bate lá, tá ligado, tá ligado, entendeu? Tudo é organização. Tá bom. Conde Drácula, o meu amigo Maurici. Isso. Prazer em encontrá-lo aqui. Vida longa, meu amigo. Obrigado. Valeu. Que tu veja. Você, beleza. Aí, Conde Drácula, gente, que figuraça. Boa, meu irmão. Ok, ok. Ah, e essa aqui quem é? A secretária é bonita, gente. Olha aí, ó. Oliveira. Menos adjetivos, Oliveira. Hein? O cabelo dela é uma maravilha, cara. Olha só o cabelo, ó. Que cabelo bonito. A secretária é do Conde Drácula. É? Assistente. Lá na Rata Mandaré tem uma vaga pra secretária da Rata Mandaré, viu? Tá legal. Um abraço, meu irmão. Valeu. Rádio Tabandaré. Televisão bem. Facebook.